Santa Cruz Santa Cruz A primeira foi construída em madeira. Aí, numa época de seca, aconteceu um grande incêndio e chegou até o cume da pedra e queimou essa cruz. Depois foi feita outra, foi feita de ferro. Aí, como lá em cima, no alto da pedra, a maresia é muito alta, muito forte, né? Por causa do vento e sol e tudo mais. Então, o ferro foi se emperrujando e caiu. De pouco a pouco ela foi se degradando e caiu. Durou pouco tempo até essa cruz. Depois, então, eles fizeram uma de cimento. Aí, essa de cimento, que foi a terceira, ela durou até 1989. Aí, em 1989, acho que o pessoal já tinha terminado de fazer a escadaria. Aí, como a escadaria estava pronta, estava bonita, né? E a cruz estava toda assim quebrada, tinha que pintar, estava feia. Então, resolveram reformar a cruz. Aí, o que eles fizeram? Montaram andaimes em volta da cruz. E esqueceram, né? Que lá em cima, quando dá temporal, é muito forte, né? Dá muito vento, é muito forte. Então, no dia 27 de novembro, se não me engano, de 89, deu um temporal, assim, terrível, né? Foi um dos maiores temporais daquele ano. E o vento foi muito forte. Então, os andaimes forçaram demais a cruz e ela não aguentou e caiu. Aí, foi feito o quarto cruzeiro de cimento. Esse já é o quarto cruzeiro. As escadas, os degraus, que tomou a iniciativa, foi o falecido Padre José, né? Junto com a comunidade. E, através do Padre, junto com a comunidade, se reunimos um dia aí. E não só nas comunidades que deu início, mas várias, as comunidades do município, todas. A gente marcava um sábado, o povo ajudava, entendeu? Mas, o que iniciou mesmo foi a comunidade nossa. Esse é um ponto de referência da religião, do local. O cruzeiro é um ponto de referência de tudo aqui, no nosso município. Olha, meu pai e minha mãe, eles são pessoas, assim, muito devotas. Eles acreditam muito, eles têm muita fé. Eles acreditam muito em Deus. Então, eu acho... Que eu herdei isso deles. Eu fui crescendo e fui convivendo com eles e fui vendo que era assim que a gente conseguia as coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Eu falei assim que quando eu terminasse meus estudos, que eu ia conseguir um emprego, assim, independente de qualquer coisa. E foi aí que eu coloquei isso na minha cabeça. Então, um dia eu pensei assim, eu preciso fazer uma promessa. Então, eu acho que foi uma promessa, assim, até um pouco precipitada. Que eu não pensei nas consequências. Então, eu falei assim, ó, o dia que terminar o magistério, que eu conseguir uma escola pra eu trabalhar, eu vou sete dias no cruzeiro, seguidos, uma semana inteirinha, agradecer. E eu fui. Aí eu consegui, né, isso foi, eu até me lembro, o dia que eu comecei a trabalhar. Foi no dia 7 de abril de 1987. Terra de belezas raras E de um povo que é especial De gente simples, insomiso, aberto E uma fé que é fora do normal De manhã cedo, no fogão, a lenha Sintoniza o rádio, dia vai raia Mas em Marilândia, do dia ser bom Tem que ter joelho em terra pra poder rezar Aos pés da cruz Sentir a liberdade Se doar inteiro Existe fé que remove montanhas E existe a nossa que constrói cruzeiro Aos pés da cruz Sentir a liberdade Se doar inteiro Existe fé que remove montanhas E existe a nossa que constrói cruzeiro A cruz, pra mim, significa a minha casa O lugar onde eu nasci, onde eu vivi, eu cresci Eu, quando eu saio pra viajar Quando eu estou voltando, já no município de Colatina Até Marilândia, que a gente já tem a visão da cruz Da pedra do cruzeiro, eu já me sinto em casa Como se eu estivesse na minha casa Porque a cruz representa a minha casa A minha comunidade, o meu município É um momento de muita beleza De ver a devoção das pessoas Desde crianças, adolescentes, jovens Até pessoas com seus 80 e poucos anos Que sobem aquela montanha Para lá, diante de Deus Prestar a sua fé, a sua homenagem A Jesus Cristo Teve noite, antes da celebração, na Vespa Subi eu, meus três filhos e minha esposa Com a namorada e meus filhos Tudo eu dormi lá Aqui é um, como se diz O tal do picuá Que eu uso até nos dias que eu vou lá até hoje Nas Vespas da celebração Aqui, então, a gente leva Numa parte aqui, dianteira A gente leva comida Aqui na frente a gente põe Que é em comparação a água Um fósforo Um negócio que não molha Porque se colocar por dentro do corpo Molha Então, esse bolsinho aqui É para carregar as coisas pequenas Que não podem molhar E aqui na dentro a gente põe comida Na parte traseira A bagagem da passar a noite para dormir Levava as partes da minha esposa também Para ela dormir E do meu filho caçulo E aí a gente pegava no outro dia Arrumava tudo E descia tudo levinho Mas vazio, né? Porque lá já tinha tirado o peso maior Mas porque o costume da gente já, né? Costume da gente com o cruzeiro ali A gente tem muita fé A gente levanta de manhã e já olha para o cruzeiro Que quase todas as casas aqui da nossa região Tem visão para o cruzeiro Toda comunidade está envolvida com a pedra do cruzeiro E com a cruz Porque todo ano a gente tem uma missa Celebrada lá em cima da pedra E desde pequenininha A minha família sempre participou A minha família é muito religiosa, é católica A maioria das famílias aqui da comunidade São católicas E todas elas ajudam a preservar essa tradição da missa da Santa Cruz Sobre a pedra do cruzeiro E meus pais sempre frequentaram, né? O cruzeiro sempre falaram da importância de estar indo lá rezar De estar fazendo penitência Então é uma coisa que passa, eu acho, de pais para filhos, né? De avós também Sempre os meus avós também falavam muito E eu tive aquele amor por essa pedra, por essa cruz E eu tive a oportunidade de participar de muitas missas Já é uma tradição de família, da minha família E também da família do pai dele Família do pai dele, o pai dele com Hoje o pai dele tem 89 anos Mas ele foi até os 80 anos Até mais, eu acho, ele subia lá na missa A avó dele também sempre subiu Então eu acho que isso é tradição, né? É uma coisa que vai sendo passada E eu acho muito importante a gente não deixar isso se perder Porque como eu já disse, eu acho que a fé é a base É através da fé que a gente consegue Acreditar, né? Naquilo que você às vezes Não deixar o negativo tomar conta E acreditar que o melhor sempre virá E eu acho que é através da fé E a minha família também sempre teve essa tradição De subir, de rezar, de pedir a Deus, de agradecer E eu acho que o alto da pedra É um lugar que não tem nem palavras para você dizer Tó importante que é a sua fé quando você está lá em cima Parece que você está bem mais perto de Deus Você está literalmente mais perto de Deus, né? Mas você está de verdade aqui no coração Eu gosto porque a gente tem que conservar essa tradição De ir lá em cima Para fazer os nossos pedidos Para Deus e para todo mundo Para que a gente consiga, assim Poder aumentar o amor e a fé Que tem na nossa comunidade Então, vamos lá em cima Legenda por Sônia Ruberti